Isto é açafrão. Apenas 500 gramas podem custar 5 mil dólares. É de longe a especiaria mais cara do mundo. Já a próxima especiaria mais cara do mundo é a baunilha, que por sua vez custa cerca de 600 dólares a cada 500 gramas. Por que será que o açafrão é tão caro? Para começar, o açafrão é uma especiaria complicada de colher. Meu nome é Arash Kaligulab Perpahani. Eu sou a Reconseco-Dócrata de Pós-Dócrata da Universidade de Vermont. Para arvorecer o açafrão, você precisa de muitos trabalhos de mão para pegar a flor, separar. O açafrão é um estigma de hidratado ou seco. O estigma é a parte da mulher. Você precisa separar esse estigma, seco. Para todas essas procedências, você precisa de trabalho de mão, de trabalho. Eu prefiro arvorecer as flores de mão porque eu não gosto de dançar outras partes de plantas. O açafrão é uma flor que pertence ao gênero Crocus, e cada flor tem três estigmas vermelhos, que são um açafrão. O açafrão é muito baixo. Você tem que arvorecer muitos trabalhos para arvorecer 4 pão de açafrão por hectare. Não é nada. Apenas 500 gramas de açafrão requerem 170 mil flores. As flores roxas florescem em um período de seis semanas, do final de setembro até o início de dezembro. Também é uma hora específica do dia para que a colheita seja feita. Quando nós temos uma alta humildade no ar, isso pode afetar a qualidade da açafrão. Também a sombra pode romper a estrutura química no açafrão. Então, nós preferimos arvorecer o açafrão no dia de manhã, ou se não tiver flor, todos os dias. 90% do açafrão do mundo é cultivado em campos áridos no Irã, mas a colheita de todo esse açafrão tem um preço. Por que o Irã é o principal produtor do açafrão? Porque os trabalhadores estão disponíveis e eles são baratos. Em algumas partes, é como a lavar. Você sabe, o comportamento com a lavar. Eu odeio isso, eu deveria dizer. A maioria das colhedoras de açafrão são mulheres que recebem no máximo 5 dólares por dia. O açafrão não é cultivado apenas no Irã. É cultivado no Marrocos, na Espanha, na Itália, na Holanda, no Afeganistão, na Índia e até mesmo nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Embora muitos americanos nunca tenham comido açafrão, o país importou 25 toneladas em 2013 e 46 toneladas em 2016. Eu sabia que o açafrão tinha uma boa resistência ao vento frio. E o que o açafrão tem de tão bom? Ao longo dos séculos, ele se mostrou útil em muitas situações. O açafrão é muito usado na culinária. Ele dá o toque característico e a cor dourada da paeja. Também é utilizado em caldos, pães e marinadas. Quando o açafrão é moído, ele produz uma tinta dourada. Tudo isso não é só para a produção de produção de saffron de saffron. A saffron tem alguns componentes químicos, que são muito caros. Como picocrossin, crocassin e saffron. São três componentes principais, que são responsáveis pelo sabor e sabor do saffron. Já tentaram fazer cúrcuma, pétalas de calêndula vermelha e estigmas de flores do lírio se passarem por açafrão, mas o sabor e a cor são muito diferentes. Em grande quantidade, o açafrão pode ser um potente narcótico indutor de felicidade. Pesquisas sugerem que ele pode até ajudar a reduzir os sintomas de Alzheimer, depressão e TPM. Quem diria que este pequeno tempero era tão potente?